E aí, amigos! Aqui é o Falugo de Norte, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo um game diferente, porém muito bom, chamado Papers, Please. Esse game aqui, você deve controlar a fronteira e deve conferir a documentação das pessoas que vão passar. Galera, sensacional! Eu vou clicar aqui no modo história e, quem sabe, pode se tornar uma possível série. Então, já deixa aquele like, comente aí e vamos nessa para esse mundo incrível. Congratulações, galera! Bom que o jogo já está em português e vamos nessa! A loteria de outubro foi concluída, seu nome foi selecionado. Compareça ao Ministério da Admissão no Poço da Fronteira de Grestin para a Relocação Imediata. Um apartamento será providenciado para você e sua família em Grestin Leste. Grestin Leste. Grestin. Artóstica. Glória Artóstica. Vamos nessa! Próxima! E há pouco tempo saiu um curta-metragem em relação a esse game. E eu achei muito bom, galera. É sensacional. Andar até o posto. Poço da fronteira de Grestin finalmente aberto. Famílias serão reunidas. Vamos nessa! 23 de novembro de 1982. Vamos lá. Artóstica. Ministério da Admissão. Boletim Oficial. Um inspetor. Bem-vindo à sua nova posição no Poço da Fronteira de Grestin. Carimbe o visto no passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Artóstica. Recuse todos os estrangeiros. Glória Artóstica. Vamos nessa! Preciso apenas permitir a passagem do cidadão de Artóstica. Beleza, galera? Então é isso. Vamos nessa! Próximo! Vamos nessa! Documento em favor. Enfim, posso voltar para casa. Vamos nessa! Eu posso colocar esse documento aqui, né? Vou deixar esse documento aqui embaixo. Estorva Anastasia, origem paradisna, é de Artóstica. Eu ainda preciso saber certinho como pronuncia esse nome. Vai lá. Parabéns! Ah, o que é isso? De nada! Apenas fiz o meu trabalho. Vamos nessa! Ela passa por aqui e se algo estiver errado, eu recebo uma advertência. E eu não posso receber advertência, galera. Ela é de Impor, tá vendo? Masculino. Não, é feminino, desculpa. Isso daqui ainda não vamos ver. Mas com o tempo vai ficando mais complicado, mais complexo. Vamos nessa! Mas o primeiro dia é bem simples, é bem rápido e objetivo. Esperei em fila. Ah é, meu querido? Que pena que você ficou tanto tempo assim, né? Você não vai poder entrar. Só entram Arstoscanos. Meu Deus do céu. Pronunciar essa coisita vai ser difícil, viu? Documentos, por favor. Você pode, sim. Você é um Artóstica. Viva Artóstica. Artósticano. Vamos nessa. Próximo. Tem que dar uma conferida, talvez, também em outras coisas. Foi um erro abrir esse posto. Ah, beleza, meu querido. Eu acredito que tenha sido mesmo, mas... Quem sou eu para dizer alguma coisa? Apenas trabalho. Documentos, por favor. Ih, minha querida. Olha só. Segura esse recusado aí. Vai. Dá licença que eu vou ter que trabalhar. Que vida, hein? Que vida. Hoje está muito... Lá vem ele. Famoso barbudo. Meu querido. Só entra Arstoscanos. Arstoscanos. Mas o que é isso? Pelo jeito eu vou ter que falar isso no interfone aqui? Ah, você é de colécia. Ah, então... Pum! Só entra Arstoscanos. Arstoscanos. Mas o que é isso aqui, né? Vamos ver. Quem é você, bigodão? Você é de Impor. Pum! Se liga nessa, então. Por essa você não esperava, não é mesmo? Próximo. Depois, nos outros dias, vai ficar complicado. Galera, vai ficar complicado. Vai ter que conferir até mesmo... Tudo. Vai ter que conferir tudo. Se a pessoa realmente é feminino, masculino. A idade, se tá certo, né? A data do aniversário. Meu, vai ser difícil. Você pode. Vai lá. Já acabou o tempo? Eu acho que eu consegui atender bastante pessoas. Espero que eu ganhe um bônus por isso. Seria muito bom. Ah, e aqui, galera. Ele fala pra gerenciar suas despesas, marcando os círculos abaixo. Então, assim, eu posso não alimentar e também não trazer um aquecimento. Eu acho que isso é bom. Porque, assim, tá todo mundo bem aqui, ó. Não tem nada... Ninguém precisando de nada. Então, eu posso economizar, juntar dinheiro pra quando precisarem, realmente usar. Então, não tem por que eu dar comida e aquecimento agora. Vamos dormir. Juntamos dinerito. E vamos nessa. Posto de controle de Gresting é um sucesso. Restrições de entrada diminuirão. Estrangeiros serão admitidos. Tá vendo? Agora já dificultou um pouco mais. 24 de novembro de 1982. Vamos nessa. Mais um dia de entrada. Esse jogo aqui é incrível, galera. A simplicidade dele é maravilhosa. Beleza. A partir de amanhã, a entrada de estrangeiros com passaportes válidas, né? O equipamento de inspeção foi instalado em sua cabine. Busque discrepâncias nas informações do passaporte. Recuse aplicantes com informações inconsistentes. Modo de inspeção. Para entrar no modo de inspeção, aperte o botão vermelho, que está aqui. E assim nós procuramos discrepâncias, entendeu? Dessa forma aqui, ó. Horário. Tal. Aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Pou. E Pou, por exemplo. E ele vai falar, entendeu? E é isso. Cabine no inspetor. Aqui é pra levantar e abaixar. Livro de regras, boletim. E ok. É isso aí. Vamos deixar isso daqui aqui. Se caso eu precisar... Pode vir, meu querido. Começa o dia a partir da hora que eu... Eu começo aqui. Eita, prela. Documentos, por favor. Deixa eu só dar uma conferida de novo aqui. Estrangeiros vão ser admitidos, né? Vamos ver se tem alguma discrepância. Validade 21 do 11. Opa. Ah, não. Não. Tá certo, ó. Por exemplo. Eu venho aqui, ó. Os dados conferem. Não está inválido. Sexo masculino. Nascido em tal. Pelo jeito tá certo, né? Vamos ver. Vai lá. Eu acho que tá certo. Tomara que esteja o meu primeiro aqui. Não recebo nenhuma advertência. Não vi nada. É, não teve nada. Entrega. Validade. 28 do 10 de... Opa. Isso daqui está vencido. Isso está vencido, minha querida. Vamos questionar. Vamos questionar. Você não pode entrar com o documento vencido. Ah, você acabou de entrar. Então, ó. Deixa eu renovar pra você aqui. Opa. Desculpe-me. Não sabia, né? Por isso que eu tinha que carimbar ali antes pra você entender que estava errado. Documentos, por favor. Vamos ver. 28 do 4 de... Aí tá certo. Masculino. Ah, você é um artosticano. Eu esqueço de pronunciar. Se vocês quiserem comentar como pronuncia... Mas o que é isso? O protocolo passaporte de cidade inválida. Opa. Aí eu já não sabia. Eu tenho que ficar aqui com isso aberto. Então, me desculpe. Nossa, primeira advertência aqui. Essa discrepância... Me desculpe. Então, vamos lá. 1983. Sexo feminino. Tá certo. Artóstica. Eifem. Vamos ver. Mapa regional. Artóstica. Eu preciso ver se tem... Este lugar aqui. Não. O nome dele é Eifem Andrad. Origem. Orvesh. Pera aí. Deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu ver. Não há relação. Agora deu uma esquecida. Mas eu acho que não tem nenhuma discrepância. Artóstica. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá certo. Tá certo, galera. Eu tô lembrando um pouco. Eu lembro que eu joguei há muito tempo esse game. Muito tempo atrás. Muito mesmo. Por isso que eu recebi uma advertência. Mas assim, a primeira advertência não vai causar tanto pra você. Mas depois tem que ficar esperto. A validade tá certa. Deixa eu ver aqui. Coléstia. Passaporte. Aqui. Coléstia. Vamos ver. Coléstia. Yorcopolis. Tá certo. Até então tá tudo certo, né? Não, mas peraí. Peraí. Você é... Você... Ué. Masculino? Como assim? Discrepando. Vamos conversar. Aqui diz que você é do sexo masculino. Que pergunta é essa? Mas você não parece ser uma mulher, não é mesmo? Isso não parece ser um homem, quer dizer? Me desculpe. Não será dessa vez aqui que você vai passar, né? Ha, ha, meu, ha, ha. Vamos nessa. Olá, bonitão. Você parece entediado. Ha, artótica. Tá, 1986 e 83. É, parece que tá tudo sexo feminino. Você... Você é mulher mesmo? Usados... What the fuck? Mas tudo bem, né? Vamos ver o que você tem aqui. Tentação violeta. Uh. Não esqueça de me ver. Beleza. Pode deixar bonita. Vamos nessa. Preciso trabalhar, galera. Documentos, por favor. Opa, mas o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? O cara é careca aqui. O que é isso? Você é o famoso careca cabeludo? Eu fiz uma cirurgia. Olha lá o cara pulando morango, mas eu tô falando, hein? O cara ali não tá acertando um tiro nele, hein? Olha o cara... Caramba! Explodiu. O cara deu três tiros, não acertou um, recebeu uma bombada e faleceu. Aí já ferrou o negócio aqui, entendeu? O dia foi finalizado mais cedo por conta de um atentado terrorista. Seu filho está doente e precisa de remédios. O progresso é salvo no início de cada dia. Então vou precisar dar comida pra eles, remédio e aquecimento. Até então, beleza. Vou fazer isso, mas eu vou ficando por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Querem uma série? Deixem um like e vamos fazer uma série incrível desse game. Onde nós vamos fazer grandes descobertas, galera. Porque esse jogo é sensacional. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou!